Você que sente desconforto na região lombar e aquelas tensões, principalmente nessa região, eu tenho três dicas pra vocês. A primeira dica é um alongamento na região do piriforme e eu vou te ensinar como que esse alongamento vai ser feito. Primeiro, você vai se deitar na região plana, pode ser na sua cama, pode ser no tapete de plátis ou até mesmo no chão. E você vai fazer a seguinte posição. Vai se deitar, vai trazer uma perna como se fosse um 4. E vai puxar a perna que tá aqui embaixo pra cima. Caso você não consiga chegar até a sua perna, você pode pegar uma toalha e trazer a sua perna, tá? Mas caso você consiga, você pode fazer esse movimento e trazer a sua perna. Quanto mais você traz a sua perna pra próximo do seu tronco, mas você vai sentir essa região do piriforme alongando. Então, você pode segurar um pouquinho, mas até sentir alongar. Depois, troca a perna e faz a mesma coisa. E você vai sentir alongar bem essa região aqui, tá? Segura um pouquinho, sente alongar, segura, segura, segura. E você vai sentir alongar toda essa região aqui da tua lombar também, essa região de piriforme. E é muito importante esse alongamento nessa região, porque a musculatura piriforme, ela passa bem... O nosso nervo ciático, né? Ele passa bem atrás dessa musculatura. Então, caso ele esteja mais contraturado, pode gerar irradiações na sua perna e desconforto também. Então, esse alongamento é muito bom pra esses casos. Pode ficar segurando de 10 a 15 segundos, 20, até você se sentir alongar. No momento que você se sentir alongar, você troca a perna e pode fazer isso todos os dias. Uma outra dica também, ela serve principalmente pra essa musculatura do quadrado lombar. Pra gente sentir um alívio maior nessa região, tá? Vocês vão se deitar também, novamente, numa região plana. E vão aproximar as suas pernas do seu tronco. E segurar. Na hora que vocês fizerem essa posição, vocês vão sentir o alívio que vai dando nessa musculatura. É surreal, é muito bom. Então, você segura, aproxima bem, aproxima. Às vezes, você também pode trocar, esticar uma perna e puxar outra. Esticar uma e puxar outra. E depois abraçar as duas. Esse alongamento nessa região dá um alívio muito grande, principalmente aqui nessa região, que é onde as pessoas mais sentem desconforto. Pode fazer uns 30 segundinhos? Pode, pode fazer, sim, uns 30 segundinhos nessa região. Fez o movimento. Sentiu que alongou? Pode trocar, tá bom? Uma terceira dica que muitas pessoas vão deixando de lado, por ser algo tão simples e natural, mas que faz muito efeito, é o gelo. Então, vocês podem pegar aquela bolsinha de gelo tradicional, que se encontra em vários lugares. Deixa ela congelada. E quando for descansar, uma dica que eu sempre dou. Você se senta numa região, fique bem retinho. Coloque aquela bolsa de gelo nessa região e pode pegar uma toalha pra fazer o apoio. Então, você fica de 10 a 15 minutos com essa toalha, segurando essa bolsa de gelo na região da tua lombar, porque o gelo, ele vai fazer uma vasodilatação da região e também vai melhorar na questão da inflamação local. Aí você pode ficar de 10 a 15 minutos fazendo essa posição. E uma dica, nunca se deitar de barriga pra baixo e colocar a bolsa de gelo, ou então se deitar de barriga pra cima e colocar o gelo. O ideal é você ficar sentadinho aqui, mantendo essas curvaturas da sua coluna neutras e colocando gelo pra fazer essa vasodilatação e melhorar na questão da inflamação local. E uma observação muito importante, gente, é não deixar passar de 20 minutos o tempo do gelo pra não correr o risco de ter queimaduras na pele ou algum desconforto na região local da pele. Então, faça de 10 a 15 minutos. Caso esteja desconfortável por conta da temperatura, vocês também podem colocar um paninho bem na região da sua pele pra fazer não ter um contraste tão grande do gelo com a sua pele. E um bônus especial pra vocês é o nosso apoio lombar. Então, gente, quem passa muito tempo sentado em home office ou muitas horas dirigindo, precisa ter um apoio lombar. Isso daqui é indispensável, tá? E por quê? Ó, aqui nós temos um apoio lombar próprio da nossa marca. E esse apoio, ele possibilita que você mantenha a sua postura adequada por mais tempo. Por quê? Que você não consegue ficar se jogando. Justamente porque o apoio, ele vai te estabilizar nessa região e você vai conseguir ficar fazendo as suas atividades de forma adequada e com a postura correta. Tá bom? E é importante que vocês saibam que a nossa coluna, ela não é reta, igual quando a gente vê ela de frente. Quando nós olhamos a nossa coluna de perfil, olha só, nós observamos algumas curvaturas que são essenciais justamente pra amortecer também um pouco dos impactos que sobrecaem a nossa coluna. Ou seja, se você passa muitas horas sentado na mesma posição, fazendo com que essa curvatura fique muito reta, conforme vai passando o tempo, vai gerando uma pressão maior na região dos seus discos e possivelmente pode haver um desgaste mais pra frente, tá? Então, é ideal que a gente mantenha uma boa postura, principalmente no nosso trabalho, porque é o lugar que a gente passa mais tempo, né? Então, a gente precisa ter uma boa postura, manter a coluna ereta, manter ela com uma boa postura ali pra gente ter mais qualidade de vida e manter a nossa coluna saudável por bastante tempo. Eu sou Rafaela, criopraxista graduada e atendo aqui na Vila Mariana. E me contem aí abaixo nos comentários se vocês gostaram dessas dicas, vão colocando aí direitinho pra gente saber como que vocês se sentiram após esses alongamentos. E qualquer dúvida que for surgindo, pode pôr nos comentários que vai ser um prazer imenso receber vocês aqui, tá bom? Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima! Obrigado.